O que é? Boa nascente, ó. Não, o nosso normalmente já faz. Já faz. A gente tem que ficar. Eu não vou querer. Eu não sei. Eu não sei. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem aí, rapaz? Eu saí de um tempo e vim pra cá, cara. Eu não vou fazer. 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 Togamos a parte. Tá parecendo um pão. Não é? Olha o torresmo. Ali, ó. Mistura de sabores no pão. Proição de... Não, foi a produção ainda não. Fala aí. O que? O que? Não, eu não vou falar. Você tá querendo isso? O que? O que? No portuga? O portuga? O portuga? O carajé com o marão. Aí, ó. Ó, lanche de penil. 24. 24. Cadê? O que? Ah, em Dubilana Domingos. Onde estamos? Onde está? Onde está pra aqui? Não, ali. O banheiro é pra lá. Banheiro é pra lá? Então vamos... Pra ver todo mundo? Como é? Nossa, eu queria... Oi? Ó, Miguel, peça bem forte na mão do primo. Vem. Não pode. Tia, tia. O celular... O celular é tão curto. Tem cinco minutos de intervalo. Quê? É uma busca aqui pra... É uma mentira. Sabina. Sabina. Tá achando esse carro aí. Eu gosto de achar. Eu gosto de achar. A mãe aqui. A mãe. A de aúlcas. Vou fazer assim. Vou fazer o vídeo aqui e a gente já vai falar. Tá, mas vim, você não vai ao banheiro? Vou. Vou. Vou, peraí. Eu apertei errado. É o de cima. É, esqueci. Vamos tirar o acel. Tá aqui. Salve, salve, galera. Que não sei roteiro hoje aqui na cidade de Santana e Panaíba. Oi? Não, vou descer. Uma festa de copos de triste aqui na cidade. Vai descer? Vamos descer. Aí a gente dá a volta. A gente vai dar a volta e volta. Vamos dar a volta e volta por aí. A gente vai dar a volta e volta por aí. A gente vai dar a volta e volta por aí. A gente vai dar a volta e volta por aí. A gente vai dar a volta e volta por aí. Tchau, tchau. Aí ele põe a porta pra apagar tudo, ó, tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí todo mundo não vai no Itaga. Vai no Itaga. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Não, mas não é. Ela fala assim na hora da casa. Mas na hora que a gente chegou tava lotado. E o moço tirando foto aí. Na hora que a gente chegou tava lotado. Agora eu digo que muita gente tá lá na missa. A missa é lá em cima na praça. Aí eu não sei o que tá lá não. Olha isso. . A gente acelou aqui. Entendeu? A lata veio na cadeia. Aqui na cadeia. Vamos, vamos, vai, vai, vai. Obrigado. Continua aqui e vai até onde? Até lá na frente Vai Continuando aí, pessoal Aqui é a espécie do artesanato Aí, olha, o artesanato, pessoal Olha a Ana Então, tem que secar Na minha também não Eles morrem Opa, bola de futebol americano Obrigada Obrigada Se eu falar é conversa do vendedor Vai com a madrinha dela Eu tô aqui Mas não anda muito Tá bom? Ela fica normal Não, mas eu só pegava de vez em quando Ah, mas calma aí Esse aqui tá prendendo o pôr Se não tá encaixando Deixou de bola Tem reais por duas pessoas Com arroz, tropeiro Não sei se tem aonde Mas não vira na terra Então não, isso pra cá vai até lá na frente É Aí sim Aí depois a gente continua lá Sim Vamos achar o bom, né? É Ai, que beleza Não vou não, foi muito caro aquele negócio É A gente foi na igreja Obrigada. 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 Agora estamos nessa parte aqui de novo. Tirar os tapetes. Até lá em cima. Ah, não, vai ser daqui da cima. Olha. Olha. Eu não sei, mano. Olha, hein? Olha, bonitinho. E aí, depois do seco, ali, do seco e tal, o vetor, que tem que fazer. Acredito de todo mundo. A calçada é grande. 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 Vamos até o final. Vamos lá. 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 Vai descer, tá lá embaixo? Não, você? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Aonde o teu corpo, Senhor? Não. 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 A nossa santa, que se consagra sobre a pão. Os nossos olhos se levantam para o Brasil abençoar Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz Glória a Jesus, prisioneiro do nosso amor a esperar Lá no Sacrário o dia inteiro Que vamos todos procurar Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz Glória a Jesus, Deus escondido Que vindo a nós agora Glória a glorificado e enriquecido Deixa-nos sempre o cora Que o Santo Sacramento força Que o Santo Sábado entrou Que é o próprio Cristo Jesus Seja adorado e seja amado Nesta terra de Santa Cruz Seja adorado e seja amado Nesta terra de Santa Cruz Glória a Jesus Na ósia santa Que se consaga sobre o altar Os nossos olhos se levantam Para o Senhor